Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Anny e hoje a gente vai fazer o nosso Bullet Journal do mês de agosto. Gente, aconteceu muita coisa desde o último vídeo de Bullet Journal, acredito que foi em fevereiro, mas vou dar um background pra vocês antes da gente começar esse vídeo. O que aconteceu? Deu tudo errado, foi basicamente isso que aconteceu. Eu estava indo lindamente no começo do ano com o meu Bullet Journal e aí de repente eu consegui bagunçar tudo, meu Bullet Journal ficou um caos e eu resolvi zerar ele. Isso aconteceu em maio. Eu gravei um vídeo pra vocês lindão, zerando o meu Bullet Journal, fazendo tudo de novo e aí perdi o vídeo. Foi isso que aconteceu, perdi o vídeo. E aí acabei não mostrando pra vocês, deu uma pausa no YouTube. E foi tudo uma bagunça desde então. Mas o meu Bullet Journal foi recetado em maio e estamos com ele até hoje bonitinho, ele tá funcionando. Então a partir de agora eu vou mostrar pra vocês todos os meses os nossos layouts do mês, né? Então, vamos deixar de falar e vamos ao Bullet Journal. Eu vou mostrar ele pra vocês lá no Instagram, porque como eu perdi o vídeo das páginas iniciais, eu vou mostrar pra vocês por lá. Então, não se esqueçam de ir lá no Instagram e seguir a gente também pra não perder esse tour aí das páginas iniciais. Mas como eu falei, já tivemos alguns mesezinhos aqui. Foi maio, junho e julho e agora vamos para o mês de agosto. Estamos com uma nova capinha, a linda maravilhosa da Sônia. E esse caderno aqui é da Pretty Craft, da Sheila. Então esse é o nosso caderninho novo. E ele já tá bem usadinho, gente. Olha aqui. Tá bem usadinho. Então nós vamos começar o nosso mês de agosto. Queria falar pra vocês que eu já começo com algumas tabzinhas de o que eu quero fazer em cada página, né? Pra eu não me perder. Então aqui a gente vai fazer um calendário. A capa bonitinha. Tarefas do mês. Social media. Controle de posts, que é uma página nova que eu vou testar. Eu vi no Instagram da Flores Petalum. E eu achei muito legal. E nós vamos testar essa página nesse mês. E, por fim, as finanças. E aí começa as semanas. Então, vamos começar. Queria comentar que a gente vai usar, nesse mês, o clubinho do adesivo. Esse aqui é o kit de número 8. Que foi em parceria com a artista Marcele Kenny. Muito maravilhosa. E assim que eu recebi o clubinho, que veio nessa capinha muito fofa. Olha isso aqui, gente. Assim que eu recebi o clubinho, eu falei assim, meu mês precisa ser nesse tema. Porque está perfeito. Tem unboxing também lá no Instagram, que eu já fiz pra vocês. Mas eu vou dar uma mostradinha. Assim que vocês vão ver também no vídeo, que a gente vai usar praticamente só o kit. Não, a gente vai usar mais coisa. Mas o kit vai ser a base de tudo, né? Então vou mostrar aqui pra vocês. Maravilhoso. E ele vem nesse saquinho. Geralmente ele vem no saquinho de papel. E aí dessa vez ela fez esse saquinho muito lido. Eu estou muito apaixonada. Muito apaixonada. Então, pra vocês terem uma noção. A Marcele faz colagens. Então, é tudo assim. Nesse nível. Olha que coisa maravilhosa. Não estou sabendo lidar. E aí tem frasezinha. Eu sou muito desastrada, gente. Tem as frasezinhas. Acredite em si mesma. E aí tem flores. E está muito perfeito. Então, eu vou deixar ele aqui no cantinho pra gente usar. E eu vou dar uma aceleradinha nesse vídeo pra gente poder conseguir passar por todas as páginas. Mas a gente vai conversando aí ao longo do vídeo. Beleza? Bora lá começar. Eu vou prender a minha paginazinha aqui. Porque meu caderno tem muita colagem e ele não fica totalmente aberto. Então, eu gosto de prender as páginas para trás. Pra gente conseguir trabalhar melhor. Então, bora lá começar pelo calendário. Vamos começar pelo calendário. Eu sempre faço uma página de grid pra eu saber quantos espaços eu tenho, né? Quantos pontinhos eu tenho no meu caderno. E aí isso ajuda muito na hora de fazer calendário. Que eu acho uma coisa bem chata. Mas fica bonito. Então, a gente acaba fazendo calendário. E também precisa pra colocar espaço e tudo mais. Então, eu fiz aí os quadradinhos. E eu tinha dado uma erradinha. Então, eu aproveitei e coloquei esse week 1, week 2 e tudo mais. E usei também pra poder fazer os dias da semana os adesivos também. Do cubinho do adesivo. Que facilita muito. Quando é pequenininho assim, eu não gosto de usar a minha letra normal. E pros dias do mês, eu coloquei também o adesivinho que veio no cubinho do adesivo. Que também facilita demais. É bom que ela sempre envia uma cartelinha dessa pra gente poder aproveitar. E eu gosto de colocar no calendário. Porque, como eu falei, minha letra não é das mais bonitas. Começando a decorar, eu usei o washtape. Que é uma coisa que eu amo. Vocês vão ver muito. Eu estou usando pra todos os lados. E também outra coisa que eu uso muito é folha de livro antigo. Esse é o livro antigo de verdade. Que eu peguei e ele estava despedaçando. Então, eu aproveitei pra usar em praticamente todo o meu bullet journal. Tem esse livro. E os adesivinhos que estão muito lindos. Gente, eu uso muito esse adesivo de bolinha. Eu não sei o que eu arrumo. Toda vez tem um adesivo de bolinha. Então, eu amo. Também usei esse adesivo de agosto. Foi da papelaria algodão doce. Então, quem quiser pode ir lá também dar uma olhada. E essas tabzinhas eu estou usando a partir do mês de junho. Se eu não me engano. Que é isso mesmo. A partir do mês de junho. Estou conferindo ali. Eu comprei essa aí na Americanas. E, gente, não é a coisa mais maravilhosa. Porque ela é molinha. Mas já ajuda um pouquinho a você identificar quais são os meses. Eu gosto bastante de usar folha de scrapbooking. Esse do meio também é um arquivo digital. Dá em forma de letra. E eu deixei aí para poder ficar bonito. Mas a minha ideia foi fazer alguma coisa como gratidão. Porque eu também vou fazer uma página de tarefas do mês mais para frente. Mas a minha ideia foi colocar e fazer alguma colagem. Botar alguma foto aí nesse espaço que eu deixei dessa folha maior. Uma coisa que eu gosto de usar muito também. São essas frasezinhas. Essa é a primeira vez que vem essas frases no clubinho. E eu gostei muito porque ela dá um efeito bem legal, bem diferente no layout. Próxima página é a nossa página de tarefas do mês. Eu gosto de fazer uma página de tarefas do mês porque nem tudo tem um dia certo para eu colocar no calendário. Então, eu acabo colocando essas tarefas aí como um geral. Às vezes eu tenho uma tarefa na semana que eu não consegui realizar naquela semana. Ou que eu sei que eu vou enrolar, vou procrastinar. Eu deixo nessa página de tarefas do mês. E aí eu sempre vou consultando ela para ver se eu tenho alguma coisa para poder alocar naquele mês. Então, aí eu decorei também com os adesivos de colagem. Esses adesivos maiores estão maravilhosos. E aí a gente tarefa também é dar papelaria ao budão doce. Que eu gostei muito. Eu estou quase acabando com eles, gente. Eu vou ser bem sincera. Eu fiz uns testes aí para ver o que eu colocava nesse cantinho. Porque estava faltando uma coisinha ali. E eu achei uma florzinha super fofa de um kit digital da Desiree Feldman. Então, eu coloquei ele aí também. Essa página do lado é uma página que eu fiz faz pouco tempo, que é de redes sociais. Eu faço basicamente o controle das minhas quatro redes sociais principais. Agora, talvez eu vá trocar nesse próximo mês. Mas é um Instagram pessoal, um Instagram do Papalaria News, o Telegram e o YouTube. Então, eu gosto de fazer em cima aí quanto que eu estava no mês passado e quanto eu fiquei nesse mês. Para poder fazer aí quanto eu aumentei de seguidores, enfim, de inscritos durante o mês. E embaixo, eu gosto de fazer um plano de estratégia nessa parte aí que eu estou fazendo os quadradinhos. Tipo, quais são as estratégias que eu vou fazer nesse mês para poder aumentar as redes sociais. Então, eu gosto muito de fazer essa página para poder ter uma visão mesmo de o que eu vou fazer naquele mês. Essa é uma página nova que eu vi no perfil da Flores Petalum. E eu achei muito legal o jeito que ela faz de controle de posts. Tem uma legendinha aí no canto que eu já vou mostrar para vocês como é que faz. Eu comecei a fazer tudo com régua e eu desisti e comecei a passar na mão mesmo. E aí, a primeira legenda significa qual a rede social que eu vou usar. A segunda é se vai ter arte ou não. A terceira vai ser se vai ter foto ou não. A quarta, se vai ter vídeo ou não. A quinta é a legenda e a última está concluída. Então, eu vou colocar quando é isso, qual o tema do post. E aí, eu vou ticando essas opções aí. Se tem arte, se tem foto, o que eu já fiz. Então, eu achei bem interessante. Depois vocês vão lá no perfil da Flores para ver como é que ela usa essa página. Eu fiz diferente um pouquinho dela. Ela usou as duas folhas. Mas eu quis usar a outra folha para fazer o controle de tema. E também colocar essas legendas e também um Webster Tracker das minhas redes sociais. Que são esses quadradinhos aí menorzinhos. O que eu usei? Eu usei um para o Instagram, um para o TikTok e um para o YouTube. Então, o TikTok talvez vá para aquela primeira página que eu mostrei para vocês, redes sociais. E aí, no Instagram, eu coloquei tanto do News quanto o meu pessoal. E aí, eu vou colocando o que eu fiz em cada Instagram. Do TikTok, eu vou controlar só o do News. Então, eu deixei sem nada. YouTube e Blog também. Eu vou colocando um Y para YouTube e um B de Blog quando eu postei em cada um desses. E aí, eu fiz a legenda para eu saber o que é aqueles ícones ali de cima. Porque eu tinha certeza que eu vou esquecer. E também fiz um boxezinho de ideias para temas do que eu vou postar aí no mês. Achei bem legal essa página. A gente vai testar. E mês que vem eu conto para vocês se deu certo ou não. E a próxima página é a página de finanças. É uma página que eu tenho muita preguiça de fazer por causa desses monte de tabela, monte de linha e tudo mais. Então, eu acho bem chato. E eu achei esse bloco da Amelie Papelaria. E aí, eu achei super prático. Eu só colo ele aí na página e não preciso ficar me preocupando em fazer aquele monte de divisão de gastos variáveis, gastos fixos e tudo mais. Eu colo aí e boa. Eu fiz isso no mês passado e funcionou super. E também, agora eu faço uma página de anotações do lado. Caso não tenha alguma coisa que não cabe ali do lado da página da Amelie, eu coloco essa página de anotações. E eu fiz uma coisa que eu me achei uma gênia depois. Eu queria colocar as contas aí no Bullet Journal e eu achei o jeito de fazer um bolso para poder ficar bom. E aí, eu coloco elas aí e fica tudo bonitinho num lugar só. Eu fiz bem improvisado. Acho que eu nunca tinha feito um bolso na minha vida. Eu quis aproveitar todo o desenho do papel e aí eu peguei e fiz esse recorte em redondo, né? Para ficar mais bonitinho. E eu acho que ficou bem bom, gente. Vamos ver se essa técnica vai ser utilizada nos próximos meses. Então, eu coloquei minha continha aí para vocês verem. E esse foi o nosso Bullet Journal do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma recapitulada aqui. Então, esse foi o nosso calendário e a nossa capa do mês. Aqui a gente tem as tarefas do mês e as redes sociais. Temos também o controle de posts e o financeiro, né? E foi isso. Aqui começa a próxima semana, né? A primeira semana do mês. E vou fazer isso aqui com vocês lá no Instagram. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário aqui se eu te ajudei de alguma forma. E também deixar o seu like, que o like é muito importante. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.